Música Formar profissionais com excelência acadêmica e forte caráter humanístico e levar a comunidade escolar a engajar-se na construção de uma sociedade mais justa, solidária e fraterna, além de estar sempre em busca da inovação educacional, seja em metodologias ou em instrumentos que visam a disseminação do conhecimento. Esta é a nossa missão, missão essa que se consolida a Faculdade Guairacá, uma instituição genuinamente guarapuavana que acredita que o ensino, a pesquisa e a extensão formam juntas um conhecimento sólido capaz de transformar a sociedade onde vivemos. Para nós, a educação é um mundo cheio de oportunidades e desafios a serem explorados, repleto de possibilidades, onde o indivíduo é o impulsionador do seu próprio potencial. E para que isso aconteça, incentivamos, vivemos e buscamos sempre as principais formas de proporcionar esse desenvolvimento. Assim, a Faculdade Guairacá se apresenta sempre como uma referência educacional transformadora, desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento regional e estadual como um todo. Nela, a aprendizagem está centrada na construção da autonomia do aluno, com inserção de metodologias ativas aliadas às mais novas tecnologias educacionais, Atividades curriculares e extracurriculares são voltadas para que os acadêmicos possam ter contato com a realidade profissional da maneira mais efetiva possível, bem como promover suas capacidades de iniciativa, investigativa e de resolução de problemas. Assim, a experiência do aprendizado se torna muito mais completa e transformadora, pois, na sua estrutura, conta com laboratórios e salas especiais, destacando o Laboratório de Metodologias Inovadoras e o Laboratório de Criatividade. Somos uma instituição que se orgulha de seus cursos reconhecidos com mérito pelo MEC ano após ano, resultado da capacidade de um corpo docente altamente qualificado e comprometido, composto por profissionais referências em suas áreas de atuação, que são a todo momento incentivados na busca pelo conhecimento e aperfeiçoamento profissional. Nossos cursos de formação de professores buscam, desde o primeiro período, inserir o acadêmico na rotina prática do curso, através de projetos que incentivam o aluno a participar de atividades monitoradas, ganhando assim experiência e conhecimento de seu papel como futuro educador. Os cursos de saúde vêm consolidando Guarapuava como um polo regional nesta área. A Faculdade Guairacá forma profissionais com excelência e qualificação que esta área exige. Para fortalecer este aprendizado, contamos com as clínicas integradas Guairacá, que solidificam a prática exigida na formação de seus acadêmicos, além de se tornar referência pelo atendimento multidisciplinário humano que respeita as necessidades de cada um. Com o objetivo de estar sempre à frente das demandas do mercado de trabalho, a Faculdade Guairacá oferece a possibilidade de formação em cursos de gestão e tecnologia, que abrangem várias áreas do conhecimento, ficando assim mais perto das empresas e suas necessidades. A Guairacá é muito mais que uma instituição de ensino. Todos fazemos dela a nossa segunda casa. Somos parte integrante de uma família, que está sempre disposta a transformar também a nossa cidade com ações que envolvem toda a comunidade acadêmica. Cuidamos sempre para que cada acadêmico, independente do tamanho do seu desafio, concretize suas atividades curriculares da melhor maneira possível. Desta forma, a Faculdade oferece os serviços do Núcleo de Apoio Odicente, órgão que atende ao bem-estar do acadêmico, o Centro de Empregabilidade, que integra o aluno ao mercado profissional, o Centro Recreativo, para que eles possam desfrutar de momentos de lazer, e os serviços do restaurante Sabor Guairacá, que propicia o conforto necessário ao aluno trabalhador. Nossa estrutura também conta com o Colégio Guairacá, que contempla o ensino fundamental e médio, e se destaca pela qualidade de seu ensino com carga horária diferenciada. O tempo do aluno é otimizado com diversas atividades esportivas e culturais, que fortalecem seu crescimento intelectual e pessoal. Com valores comprometidos com a transformação de nossa sociedade, nossos cursos de graduação e pós-graduação das áreas de saúde, educação, gestão e tecnologia são voltados para uma atuação que expressa profissionalismo, qualidade e eficiência de nossos formandos. Afinal, se o nosso caminho é resultado de nossas escolhas, precisamos estar sempre prontos a seguir em frente. Faculdade Guairacá. O seu momento é agora!